Fala amigo da Barfina, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo que sim, vão achar que não, mas já me perguntaram muito sobre isso e se a gente fabrica esse estilo de embarcação, logicamente eu peguei as mais famosas que são aquelas rabetas de corrida, meu amigo, para usar motor rabetalongo, então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco Titã, antes de começar aqui o vídeo, eu sempre preço para vocês, sigam o nosso canal aqui, Barco Titã, tá bom? A gente tem vários vídeos aqui, desde vídeos, por exemplo, vídeo de review de embarcação que eu estou fazendo, mostrando a fabricação de embarcações e tudo, vídeos aqui de falando de cuio informativo para vocês, temos vários tipos de vídeo aqui no canal, abrangendo tudo que der para abranger do mundo naval, estou saindo, só falava antes dos barcos de alumínio, vamos estar falando de tudo, tudo que eu consegui ter conhecimento para passar para vocês, tá bom? Então uma das coisas que mais me perguntaram, vocês fabricam rabeta de competição? O que é rabeta? Rabeta é a canoa, canoa, rabeta, que a gente tem aqui vários estilos de canoa, por exemplo, antes de eu passar aqui, isso aqui é uma canoa, tá vendo? Isso aqui, isso aqui que vocês estão vendo, é uma canoa, rabeta. Só que a gente tem essas rabetas aqui, ó, de competição, meus amigos, que eu vou já explicar para vocês, isso aqui logicamente é um vídeo, são vídeos lá da Tailândia, o pessoal tem muito costume, mas já atento para vocês, olha como é plano o rio que eles estão navegando, o lago, né? Então vamos colocar aqui em tela cheia e começar a verificar aqui os vídeos. Se liga nesses motosão aqui que o pessoal utiliza nessas rabetas. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, preste atenção, não tem quase borda uma embarcação dessa aqui, né? Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Quase não tem borda essa embarcação, Lucas. Porém, ela tem um fundo bem chato, bem achatado. Ou seja, a área de contato que ele tem com a água é... Todo fundo que ele tem está em contato com a água. Porque, olha o que acontece. A navegação, você tem uma grande potência, potência absurda que a gente deve ter aqui, esses motores são motor dois tempos, são motor quatro tempos, são motor diesel que eles utilizam, para brincar, né, nessas corridas aqui de rabeta longa. E, realmente, navega rápido. Vocês estão vendo, ó. Navega bem rápido. É uma coisa esportiva, né, ó. Olha o que acontece quando você tem um barco com grande potência, né. Se tiver bem equilibradinho, ele vai planando, né. Bem bonitinho na água. Senão, ele fica, ó, cavalgando. É o mesmo que acontece quando você tem um barco com grande potência, distribuição de peso e tudo, faz ele cavalgar. Mas, quando acerta, quando desliza, navega, que é uma beleza, né, ó. Vocês estão vendo aqui, né. Essas competições, bem, tipo assim. Um barco desse aqui, Lucas, ele é útil para navegar para corrida só. Olha aí. Olha como o cara está vindo. Parece uma mosca. Motorzinho dois tempos, né. Acho que isso aqui é o motor que está usando. Nossa. Olha o barulho. Olha o barulho. O barulho do dois tempos bom, hein. É o estilo da descarga, né, porque é diferente o fluxo de hados, motor, dois tempos, quatro tempos, né. Bom, deixa eu só falar aqui um pouquinho de coisa técnica antes de, né, só verificar esse vídeo. Vocês estão vendo que o barco, ele tem uma proa levantada, né. Vocês estão vendo que isso aqui é uma proa mais levantada. Por que ela não é reta, né, Lucas. Porque se ela está levantada, vai bater o vento embaixo, vai a tendência a levantar a proa, causando desequilíbrio, cavalgar mais. Bom, mas você tem um barco que não... Olha o que tem de borda aqui. Você está vendo que o cara está deitado, deitado no barco e o cara está aparecendo todo. Você tem a proa baixa num barco desse aqui, meu amigo, qualquer ondinha, microelevação na água que tivesse ia meter a proa na água, tchow, entrar na água, entendeu. Por questão de segurança, ele tem a proa mais elevada. Esse é um barco, logicamente, artesanal de corrida. E lembra que eu falo, o mais importante do barco sempre é o fundo, ó. O barco não tem borda, não tem o que falar. A borda não tem borda, a borda que ele tem é só pra não entrar água, entendeu. Então, tipo assim, o fundo é mais importante, vocês acham que não, mas tem uma engenharia por trás, um casco desse aqui, logicamente, pra estar utilizando esse motor. As pessoas que estão pilotando sabem pilotar porque não é só você pegar e colocar uma rabeta dessa aqui. Ô, meu Deus, minha luz está indo embora aqui, que eu peguei uma luzinha pra ajudar aqui. Não é só você pegar a rabeta e colocar na água e acelerar. Não, você tem que acertar a angulação certinho da rabeta pra o barco não cavalgar ou o barco não chegar à rabeta, a hélice cavitar, né. Perder o contato com a água e tudo e não desenvolver, entendeu. Então, tem uma engenharia por trás desses barquinhos aqui, mesmo sendo uma brincadeira bem divertida. Ó o motor desse tempo aqui, ó. Como ele tem uma exaustão diferente aqui, como vocês podem ver. Esse escapamento é assim propositalmente, ó. Voltou minha luz. Tá, eu arranjei até uma luz pra melhorar aqui os vídeos. Ó, olha aqui, ficou bem legal de ver o detalhe. Tem a proa elevada, não tem quase nada de borda. E ele é bem plano, bem chato, como eu falei pra vocês. Não tem por que ter ver um casco desse aqui, porque o que acontece? Uma coisa que eu gosto de brincar. Quando você tem potência, até um pedaço de pau navega, entendeu. E aqui é meio que isso. Tem um pedaço de pau navega porque você tem potência. Você não precisa de outra coisa. Você não precisa de uma super hidrodinâmica aqui num casco desse. Você tem potência. Você tem leveza. E você tem pessoas que têm experiência em pilotar. Então, a hidrodinâmica vai ter coisa. Vai ter um desenho de casco. Não, meu amigo, isso aqui o cara quer um casco leve. Um casco que plane bem sobre a água. Aqui o casco tem que planar bem sobre a água. E um casco que tem que dar um mínimo de segurança pra não sair voando na primeira arrancada, né. Que ideia, ó. Vocês podem ver, ó. Não é uma coisa tão simples, né. Logicamente, pelos rios deles, esses braços de lago que eles estão testando, serem locais que a água é bem calma, não tem tanto problema, né. Olha aí o motorzinho. Nossa, acho que é de titânio esse escapamento pra estar dessa cor, hein. Tem umas motos que o cara coloca um escapamento de titânio que fica lindo dessa cor também. Isso aí, logicamente, dois tempos. Olha o motorzão aí. Não, nem um motorzão, né, velho. Você pode ver que... Cadê, ó. Você pode ver aqui, ó. Que não é um motor tão grande. Não é um bloco tão grande. Mas o barco desse aqui, meu amigo, se tu der duas pernadas, tu mesmo descer do barco e começar a bater perna, é capaz de tu navegar rápido, ó. Vocês estão vendo aqui que ela tem um design... Olha, ela tem uma largurinha, tá? Esse barco tem uma largurinha, tá? Porque, como eu digo, tem que ter um contato com a água. Alguma coisa tem que prender. Outra hora eu faço um vídeo de um barco de corrida de verdade e vocês vão ver como é que é. Geralmente eles são casco duplo ou muito comprido, mas depois eu faço um vídeo após te mostrando. Cara, deve ser muito bacana fazer isso, né. Olha aí. Vai deitadinho. Mão na frente, pra usar toda a aerodinâmica, né. E aqui são várias disputas, né, que eles fazem e tal, brincadeira. Lucas, um barco desse aqui é prático pra estar se utilizando? Bom, vou mostrar aqui que com um motor pequenininho até dá, mas com um motor grande não é tão prático. Vou mostrar aqui no outro vídeo. Isso aqui já é um motozão maior, pô. Ó. Já é um motozão maior. Uh, voando bem. Voando baixo. Imagina o coito disso aqui. E é um vindo, outro vindo. Ah, eu vou mostrar aqui o outro vídeo. Esse aqui é outro vídeo, tá? Esse aqui é o rapaz que pegou o casco modificado. Tá aqui o nome do vídeo, ó. Long Tail Boat Race Speed Off. Ele bateu mais de 100 km por hora num barquinho desse. Bora ver quanto é mais de 100 km por hora aqui rapidinho. Abrir aqui só pra mostrar pra vocês, tá bom? É 100 km por hora, é 62,63 milhas, ó. 62,5. É, 62,5 milhas terrestres, tá bom? Tá aí se eu colocar uma aqui, ó. Uma milha, vocês vão ver que ela é 1,6 km por hora, tá? Tô usando a milha normal, beleza? Vamos voltar aqui pro vídeo. Verificar aqui o rapaz. Vou utilizar o motor, né? Vídeozinho aqui tem o som mais baixo. Olha como esse motor maior não é prático. É um barco de corrida, gente. Ninguém anda com Fórmula 1 na rua. Você pode ver que, pô... É um motor maior, é um barco claramente maior. Olha a pressão. É, mano, esse ventão na cara é bom, hein? Já naveguei nessa velocidade, mas não no botinho dele. Agora vocês vão ver como não é prático porque o barco é comprido. Olha aí, ó, ele vai fazer curva. Já teve gente que perguntou, ei, eu acho que tem outra pessoa filmando aí, né? Tem duas pessoas no barco, eu acho. Ei, queria fazer um barco desse com vocês. Não, gente, a gente não faz isso aqui, tá? Isso aqui não tá dentro do nosso catálogo, ó. E esse motor claramente aí que vocês estão vendo é um motor diesel turbo, tá? Esses motor... Olha o tamanho da turbina que o cara utiliza aí. Vocês vão ver a fumação na preta, provavelmente. Que o motor diesel turbinado desse jeito aí manualmente fica aquela fumaça preta, né? Que é excesso. Olha aí a fumação na preta, ó. Motorzão diesel desse aqui. Acopla uma rabeta longa. E vai. Nossa! Esse tá mais seguro, né? Esse aí não tá levantando nem um pouquinho também. Mas olha a técnica do cara aqui, pra vocês prestarem atenção. Que não é só aqui, ó. O cara bota a angulação certinha do pé pra apoiar a haste na coxa dele aqui, ó. E não mexe. Tão vendo, ó. Presta atenção, de novo. Deixa eu arrancar aqui, ó. Ó, levanta um pouquinho a rabeta. E pronto, só vai acelerando. Tão vendo que ele não mexe aqui a aceleração? O cara é experiente. Justamente pra quê? Pra o barco não perder, né? O trim que ele tá utilizando. Não começar a cavalgar ou não, Deus me livre, enfriar a proa dentro d'água, né? Pode acontecer isso, mas como é rabeta longa, é difícil. O que pode fazer é o barco cavalgar mesmo. Então o cara tem toda a técnica, né? Ele tá fazendo um testezinho de arrancada, provavelmente, nesse barco. Vendo com o cabelo do cara. Tudo pra... E é o que geralmente o pessoal da Tailândia não tem cabelo tão... Igual o meu, assim, que fica ruim, não. Mais liso, né? Ó, fazer curva é meio complicado. Jogando o timão todinho da rabeta pro lado. E vai. Vocês vão ver que ele vai ficar na mesma posição, porque o cara já decorou a posição, pra poder acelerar, ó. Quer ver, ó. Quando ele acelerar mesmo, ele vai voltar pra posição, porque o cara não tem como acertar o trim. Ó, levantando bem, rabeta. Ele vai arrancar, é? Geralmente o cara levanta, acelera e... Bota pra arrancar. Olha aí se ele vai arrancar. Cadê, mano? Você vai arrancar ou vai acabar o vídeo, não? Ele vai arrancar. Olha aí. Arrancou. Volta pra posição. Tá vendo? Tudo isso tem que prestar atenção nesses casos. Você acha que isso aqui é uma... É uma lezeira, assim, que os caras fazem. Ih, não. O cara sabe o que tá fazendo isso aqui. Imagina você cair a 100km por hora dentro d'água, sem colete. Uma calça jeans que pesa quando charcar. Imagina, isso aí é caixão fechado pra algumas pessoas, tá bom? Tem mais aqui um tempinho de vídeo aqui, que o cara dá mais umas arrancadas aqui. Tá? E termina depois o vídeo, tá bom? Aí tem um videozinho aqui do cara. Beleza? Vou até deixar aparecer. Tá aqui, ó. O nome do canal no começo. Tá? Aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Esse é o nome do canal pra ninguém me perturbar. Obrigado aí. Então a gente vai ser parte de você. Se lembra, você vem aqui, ó. Se inscreve no canal. Se você esqueceu de deixar o like, dá o like no vídeo, entendeu? Ajuda o canal a tá crescendo. Comenta a ideia de vídeo aí. Link. Pode mandar o link do vídeo pra eu tá verificando também, tá? Tem várias dessas. Tem muita coisa que a gente pode tá trazendo no mundo naval. Não só ficar falando de largura de barco, comprimento de barco, preço de barco, fabricação de barco. Tem muitas outras coisas que podem tornar vídeos divertidos e também informativos, porque não pode deixar de faltar uma informação pra agregar mais no seu dia, tá bom? Então, manda o vídeo pro seu amigo. Se inscreve no canal. Grande abraço. Vocês já sabem, né? Vá com a mais forte e invade Titã.